Música Põe as duas argolas na suranha Um calço, a chanela e um levo, a meia branca Sou o cabelo, o pão, o rosa e a vermelha E vamos à toraza, a vila franca Sou o cabelo, o pão, o pão, o rosa e a vermelha E vamos à toraza, a vila franca Há-los de ir a trechar bem para dar-nas fita E dizem mal de ti, ninguém pense Quero que saibam todos os fadistas E a mais bela fadista pertence Quero que saibam todos os fadistas E a mais bela fadista pertence Quando em praças de verde, todo a turma A ver-nos-te marinar, primeira E depois, quando o lugar, trobo e a unha Eu hei de te oferecer a melhor pena Depois, quando o lugar, trobo e a unha Depois, quando o lugar, trobo e a unha Eu hei de me oferecer a melhor peca A fremos de sear fora da porta Onde a minha guitarra vai adorar Eu hei de te oferecerão a horas morta Há-los de mostrar como se quenta o fado Eu hei de te oferecerão a horas morta Eu hei de te oferecerão a horas morta